Amado povo do planeta Terra, nós estamos cuidando de vocês, com muito zelo e atenção, pois a benevolência do Criador está radiante e emana através das eras para alcançar seus filhos mais amados. Eu sou Ashtar Sheran, o comandante da Federação Intergaláctica dos Planetas, e rogo luz e paz para todos vocês que estão despertando para uma grande verdade cósmica espiritual. Os Mestres enviam suas energias de luz sobre toda a vida no planeta Terra, e através das mensagens transmutadoras buscamos elevar vocês às mais sublimes alturas. De tempos em tempos, temos realizado contatos com os habitantes de seu planeta, de diversas formas, para assim intervir nos acontecimentos importantes que podem resultar em grande desgraça para o planeta e a sua espécie. Muitos ainda não se encontram capacitados para entender nossa existência, pois ainda se encontram dormindo, enganados por toda a corrupção existente em seu meio social de vida. Nós já estamos entre vocês há muito tempo, atuando discretamente para não causar impactos negativos em sua raça e seu mundo. Saibam que estamos protegendo seu planeta de grandes catástrofes cósmicas que vêm na forma de corpos celestes em rota de colisão com a Terra. Também temos lutado em formas mais distintas em uma antiga batalha contra raças malignas de seres espaciais que desejam acabar com a paz nas galáxias. Algumas dessas raças estão agora habitando entre vocês, disfarçados e também como híbridos, frutos de experiências genéticas avançadas. Eles estão infiltrados à espera do ápice de seu plano de dominação. Saibam, amado povo da Terra, que a Federação Intergaláctica dos Planetas irá ajudá-los e protegê-los, mas as ameaças não apenas externas à espécie humana. A própria espécie humana se tornou uma ameaça para si mesma e para o mundo em que vivem no Sistema Solar. Eu os avisei sobre o perigo das explosões nucleares, mas ainda assim vocês atacam a si mesmos em guerras sem sentido usando o poder atômico. Existiram dois grandes tremores em seu planeta, e tudo caminha para o terceiro tremor, que resultará na diminuição massiva de grande parte da população humana e de espécies de animais da Terra, devido ao grande poder bélico nuclear que vocês agora possuem. Isso está se tornando cada vez mais algo inevitável, mas vocês podem frear essa destruição cataclísmica. Aos mestres da Terra e escolhidos, digo para que continuem trabalhando, agora duas vezes mais. Enviem energias, transmutem, vibrem unidos para o bem de seu mundo, divulguem as mensagens de luz e conscientizem mais o amado povo do planeta Terra. Se unifiquem e não se deixem desmantelar. Elevem sua vibração, emanem cura para seu planeta e para as formas de vida que nele habitam. Nossa presença se tornou evidente e cada vez mais clara ela tem se tornado. Aos milhares de terráqueos que aguardam ansiosamente nossa aparição visível para o planeta Terra, tendes mais um pouco de paciência e usem esse tempo para se prepararem e preparar seus irmãos para a nossa chegada definitiva. Vocês sabem que minha tropa estelar já está ancorada nos arredores de seu planeta, mas nos manteremos discretos para não causar grande caos. Estamos aguardando o momento de finalmente nos apresentarmos para todo o povo da Terra e realizar a grande transmutação e resgate daqueles que almejam a verdadeira evolução, aqueles que ascenderão para um novo tempo. Nossas naves já estão prontas para desembarcar dentro de seu planeta e iniciar uma grande transição cósmica. Isso irá chocar muitos daqueles que se negaram a acreditar em nós, mas não há outro modo que não seja esse. Milhares de anos se passaram e a nossa promessa não se desfez. Por isso é chegada a hora de intervir definitivamente no planeta Terra. No ano terrestre de 2029, exatamente no quarto mês de seu calendário, uma grande rocha irá se quebrar próximo ao planeta. Isso acontecerá em um sexto dia das quatro semanas que compõe seus meses. O céu terá muitos fragmentos da grande rocha despedaçada. Será uma noite iluminada por esse fenômeno e através desse fenômeno nós vamos desembarcar na Terra. Nossas naves irão cruzar visivelmente o céu do seu planeta junto com esse evento espacial. Assim vamos finalmente intervir diretamente como os escolhidos têm aguardado. Não anseiem mais, amados. Nós estamos chegando. A tropa estelar já está pronta e aos olhos de todos vamos cumprir nossa antiga promessa. Assim como dissemos para muitos de vocês, ao longo das eras estamos indo resgatar aqueles que acreditam e realizar a grande transmutação. Chegará o tempo em que as forças negativas humanas não terão mais poder sobre a natureza da Terra, nem sobre sua própria espécie. Vocês são híbridos mestiços de espiritual e físico e chegou o momento de transmutação e libertação de seu planeta, junto com todos aqueles que estão vibrando, amor e luz, paz e justiça. A Terra sofreu muito devido à insensata ação humana, mas chegou o momento de libertar esse planeta das forças sombrias, das ações e pensamentos ruins. Aos nossos amados, que trabalham conosco pelo bem da Terra e da raça humana, nós estamos indo buscar vocês para uma nova realidade de paz e luz. Aguardem mais um pouco e nada mais. Paz e luz sejam em suas vidas. Mensagem canalizada por Robert Schmidt no livro Ashtar Sheran 2029, A Chegada da Frota Estelar.